Olá, Sasha Lovers, tudo bem? Vamos fazer hoje um marcador de páginas utilizando fita, tá? Só o Persinho, isso aqui são dois, tá, gente? Que eu botei aqui na minha agenda pra vocês verem. Mas olha que coisa mais linda, uma ideia bacana agora pra brinde, tá? Pode usar em brindes de maternidade, gente, brindes de casamento, vocês podem fazer temático, né? Podemos fazer de Natal, podemos fazer combustível de menino também pra chá de bebê. Então, assim, inúmeras possibilidades de vocês fazerem, presentearem aí a família, gasta muito pouquinho e é muito fácil. Então, vamos lá fazer? Ai, eu tô apaixonada pela minha. Eu tô usando fita da Arte Fitas, fita estampada, número 5, 22 milímetros, olha só, que são essas fitas aqui. Eu tô usando motivos de coração, usei o vermelho ali na agenda e vou usar essa aqui colorida com vocês. Mas, gente, é porque eu amo o coração mesmo, mas vocês podem fazer de qualquer estampa que vocês tenham aí, fita número 5, tá? Tá? Brenda, posso fazer liso? Pode fazer liso, mas eu acho que a graça vai ficar na estampa, né? Porque é pra decorar, então eu acho que pra decorar tem que ter uma estampinha, mesmo que bem singela, mas claro, fica a critério de vocês, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sasha Langea Laços, e eu ensino você a fazer acessórios de cabelo e outros acessórios, como vocês podem ver, né? Mas é isso, gente. Se você é nova por aqui, já clica aí no botão vermelho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vai lá no Instagram também, me seguir, arroba Sasha Langea Laços, que lá tem muitas outras inspirações pra vocês, tá bom? Bom, pra quem não consegue encontrar fita da Artifitas aí, na região, na cidade de vocês, no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, eu vou deixar o link da loja da Shopee da Artifitas, tá bom? Tem a Artifitas Outileste, lá da Maria Fitas, que vocês conseguem comprar todas as estampas. Se tiver alguma estampa que vocês não encontrem lá, baixe a chamada Meninas lá no chat, que vocês vão conseguir comprar, tá? Então, Artifitas na Shopee, olha que beleza, pra quem tem cupons do frete grátis, né? Então, fica bem fácil vocês terem as fitas aí na casa de vocês, tá bom? E todos os outros links referentes a esse vídeo, vocês também vão encontrar no primeiro comentário fixado do vídeo, e também o link da minha loja na Shopee, que é uma loja hoje de laços pra revenda. Então, se você quer revender laços, você consegue comprar lá num preço ótimo e revender, tá? Vambora, meu povo! Dois pedaços de fita número 5, tá? 22 milímetros, com 42 centímetros cada pedacinho, tá? 42. Eu vou unir uma fita com a outra, mas antes disso, nós vamos costurar o botão, tá? Então, deixa eu só botar minha colinha aqui com o biquinho pra baixo, que ela tá acabando. Vamos costurar o botãozinho, olha só. Vou pegar a ponta aqui da fita, como se eu fosse deixar a fita na vertical, ó. E aqui na ponta de baixo, eu vou pregar um botão. Esse botão aqui é um botão plástico decorativo, esse eu ganhei de uma aluna, tá? Da Alessia. Ela me mandou alguns botões decorativos, eu tô apaixonada, é um mais lindo que o outro. E ele tem de vários motivos, tá? Então, ela me mandou de marinheiro, me mandou de fundo do mar, me mandou esses aqui, que tem corações e borboletas vermelhas. Eu vou pregar ele aqui. Pode ser qualquer tipo de botão, tá, gente? Até botão normal. Mas como eu tenho esses lindos que eu ganhei de presente, eu vou usar ele. E vou pregar, ó, vou começar aqui por baixo. Vou pegar o botão normalmente, tá, ó. Eu vou encaixar a agulha aqui embaixo. E vou fazer aqui... Uns pontinhos, tá? Deixa eu... Pera aí, que aqui eu não... Dependendo da minha posição aqui, eu nem enxergo direito, gente. Pera aí, ó. Dei duas passadinhas aqui com a linha. Deixa eu botar mais uma só pra aparecer um pouco mais. Pronto, ó. E vou fazer o arremate aqui atrás. Esses botões, gente, já pra poder passar até pra vocês, eu andei pesquisando, eu encontrei eles na Shopee, tem, tá? É, de diversas cores, diversos formatos. E no Mercado Livre também tem uma variedade enorme. Eu até quero comprar alguns Candy Color. Eu vou ver lá no Mercado Livre depois, tá? Só colocar botão decorativo na busca, vocês vão encontrar vários. Tá? Ó, já coloquei esse aqui. E agora, eu vou passar cola em toda a fita aqui no verso. Cola de silicone que eu vou usar, tá? Eu uso a cola da M&M Bonge. Vocês podem usar a colinha da sua preferência. Eu só não recomendo o Pega Mil e nem a T6 Mil. A T6 Mil porque com o tempo ela deixa amarelada. Eu tô trabalhando com uma fita clara. Então, pra mim, não vai ser legal usar a T6 Mil porque ela vai amarelar com o tempo, tá? E a Pega Mil porque ela seca muito rápido. Então, não dá tempo de eu trabalhar aqui. Passar cola e encaixar a fita. Então, eu vou fazendo devagar, ó. Encaixei desde aqui da ponta, eu já passei cola. Então, eu vou vir aqui. Sobreponho a fita, ó. E já vou aqui arrumando, tá? Então, dá uma forçadinha aqui. Principalmente, onde você pregou o botão. E já vai dando aqui uma esticadinha na fita, tá? Quem gostar de trabalhar com a fita dupla face, pode colar com a fita dupla face também. Eu sou mais antiga. Eu não me adapto muito com fita dupla face. Eu prefiro a segurança da cola, tá? Porque a cola, eu sei que depois que ela secar, ela não vai mais descolar. Então, eu prefiro. Porque a fita, com o tempo, ela também vai dar uma descoladinha, tá, gente? Aqui na ponta, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu terminar aqui. Aqui na ponta, eu passo também aqui na pontinha mesmo. Eu passo nas laterais todas, mas nas pontas eu passo aqui também, ó. Tá? Que é pra grudar bem. Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa a minha fita aqui bem certinha. Vou esticando bem pra poder espalhar a cola. Quanto mais a cola espalha, mais grudadinha fica, tá? Veja se deu alguma diferença aqui. Na outra ponta, não deu tanta diferença de tamanho. Então, não tem problema, tá? Ó. Eu estico bem, vocês estão vendo, né? Isso é pra poder a cola espalhar bem na fita. E grudar bem. Pronto. Prontinho, ó. E agora, aqui na outra ponta, eu vou prender um pedaço de fio de seda. Então, preste atenção aqui, só na posição. O meu marcador, ele fica assim, dessa forma, ó. Tá? Então, o botão aqui, ele tá pregado na parte da frente da fita, tá vendo? Assim, certo? A fita tá aqui, ó. A parte da frente da fita. Só que eu vou prender o fio de seda na parte de trás. Vocês vão ter que fazer essa posição aqui pra saber, tá? Essa aqui. Então, vai ser aqui atrás que eu vou prender o meu fio de seda. Vocês já vão entender por quê, tá? Então, vamos lá. Ó, repara que o botão agora, ó, ele tá de cabeça pra baixo. Vocês vão colocar o botão de cabeça pra baixo. E aí, vão prender aqui o fio de seda. Com a cola quente, eu quero saber onde é que eu botei o meu pedaço de fio de seda. Porque eu cortei vários pedaços pra fazer de outras cores. Separei meu pedacinho. E é claro, né, gente? Que é a Brenda que tá falando. E aí, já sumiu. Tudo na minha mesa some. Me diz aí nos comentários, gente. Aí na casa de vocês. No ateliê de vocês é assim? Vocês separam as coisas e as coisas desaparecem misteriosamente? Gente, aqui é assim. Achei, tá? Tudo aqui acontece, meu povo. Um pedaço de 40 centímetros, tá? Se vocês quiserem cortar 50 centímetros pra fazer um lacinho maior, pode. Tá bom? Eu vou usar 40 centímetros. Eu testei com 30, ficou muito pequeno. E aí, eu resolvi testar com 40. Achei que ficou melhor. Mas vocês podem também testar aí com 50 centímetros, tá bom? Eu vou passar cola quente aqui. Primeiro, eu vou juntar aqui as pontinhas. Junto as pontinhas pra saber aqui, ó, o centro. Tá? Pra ficar com as pontinhas do mesmo tamanho. Aqui é o centro. Então, aqui eu já seguro, já sei que é essa parte aqui que eu vou colar. Então, eu vou passar a minha cola quente aqui, deixando aqui uma sobra de mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio de ponta, tá? Então, eu venho com a minha cola quente aqui, ó. Vou passar aqui mais ou menos. A cola. Pronto. E aqui, onde eu já passei, é que eu vou encaixar, ó, o meu fio de sida, tá? Pra ele grudar bem. Vou deixar uma ponta aqui pra direita, uma ponta pra esquerda, ó. Juntei as pontas pra vir onde era o meio. E pronto. Deixa ali. Aí, botei a mão na cola. Pronto. Já deu tempo de dar uma seguradinha. Agora, eu vou dobrar essa ponta aqui pra cima. Tá? Como se eu fosse fazer uma bainha. Aqui, ó. Tá? Aqui. E agora, essa parte aqui, eu também vou passar cola nela. Eu não vou passar cola só aqui na ponta, não. Então, eu vou passar cola em toda essa parte aqui, da ponta, até o fio de sida ali. Até chegar no fio de sida, ó. Dou uma espalhadinha com o bico. Bem pouca cola, mas, ó, eu vou espalhar aqui com o bico, tá? Pra ela ficar bem espalhadinha aqui. Olha como ficou. Nessa ponta. E aí, eu vou dobrar aqui, pra cima. E vou segurar bem pra firmar. Vocês viram que eu espalhei bem com o bico? Então, tem cola aqui em todas as partezinhas, tá? E aí, não vai soltar. Quem quiser costurar, pode costurar. Eu não vou costurar, porque aqui, depois, eu vou colocar ainda a minha esqueta. A esqueta da minha marca, ela vem aqui em cima. Tá? Então, ela vai pegar um pouco aqui dessa parte, um pouco aqui dessa parte. Eu coloco ela aqui, centralizada, tá? Então, não tem problema de soltar de forma alguma, porque aqui ainda vai entrar uma enxiquechinha. E já tá pronto aqui o nosso marcador. Agora, a gente só vai prender no livro. Ou no livro, ou na agenda, que como foi o meu caso. Eu prendi aqui na minha agenda. Deixa eu chegar pra cá, que eu vou encaixar mais um, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Como que vai ser? Eu venho, vou abrir o caderno, coloco aqui o meu marcador, fecho. Você tá lendo lá o seu livro, você vai botar o marcador na página que você parou de ler, fecha o seu livro, tá? Traz a pontinha com o coraçãozinho, ó, ou com o seu botão aqui pra frente. E agora, eu trago essa outra parte pra frente também, aqui, ó. Tá? E aí, aqui, você vai amarrar da forma que você quiser. Eu faço da seguinte forma. Eu pego aqui o meu lado esquerdo, passo o fio por baixo do botão. Levantar aqui o botão. Não prenda tanto o botão tão forte, tá? Ó. Por baixo aqui do botão e desço pelo outro lado, tá vendo? A mesma coisa eu faço aqui com o outro lado, ó. Eu pego o fio, vou passar aqui por baixo do botão e trago ele aqui pro outro lado. Pronto. Dou uma boa esticadinha aqui. E aqui, eu vou dar o meu nozinho, meu lacinho, tá, ó. Então, aqui, eu dou um lacinho. Hoje eu quiser, da forma que eu quiser. Ó. E pronto. O meu marcador de livros. Está pronto. Fácil, né, gente? Ótimo pra fazer pra brinde. Vocês podem fazer temático, como eu falei, né? Pra aniversário, pra lembrancinha de nascimento, de bebê. Gasta muito pouco, é muito rápido de fazer. Botão, vocês podem usar qualquer tipo de botão. Se vocês não quiserem usar fio de seda ali, né? Vocês podem usar fita de cetim número zero, aquelas bem fininhas. Que vai dar o mesmo resultado. Também vai ficar muito bonito. É só vocês usarem aí a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Usem e abusem das fitas estampadas que vocês têm aí, número cinco. Se quiser fazer mais grossinho na número nove, pode também. Fica a critério de cada um. E se vocês quiserem fazer menor, aí é só vocês testarem, né? Vocês vão ver aí o tamanho que dá pra fazer. Diminui a quantidade de fita. E, voilá. É só fazer. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.